Gato Félix em As Mudanças do Professor Puxa, que belo dia para a jardinagem Só espero que o professor não me perturbe hoje Félix está errado É claro que eu vou perturbá-lo com minha última invenção Agora posso me transformar em qualquer coisa rapidamente Ora, vai ser fácil tirar dele a bolsa mágica E Félix nem vai saber o que aconteceu Vou me transformar numa roseira Mãe, mas que linda roseira Parece precisar de água Prontinho, parece estar bem molhada Aquele Félix destruiu meus esforços de novo Eu vou pegar a bolsa enquanto ele está de costas Ah, chuva Onde é que está minha bolsa? Ah, aqui está ela Mas que droga, que droga Ah, aquele Félix Mas eu ainda não desisti Preciso pegar aquela bolsa mágica Ah, foi só uma chuvinha Agora de volta ao trabalho Vamos cortar grama Puxa vida, estou cansado Ah, uma cadeira Eu vou descansar um pouquinho Ah, não, não Ah, 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 não Finalmente A bolsa mágica agora é minha Caramba Eu estou afundando na areia mofetiça Ah, não Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Estou preso na areia mofetiça Félix está perdido Eu peguei a bolsa mágica E consegui Porque eu me torno qualquer coisa Rapidamente Eu preciso sair daqui Ai, se ao menos eu pudesse alcançar esses fios E agora minha bolsa mágica sumiu Isso deve ter sido o professor Félix saiu da areia movediça Ele suspeita de mim Mas vou tirá-lo da jogada Puxa, como um som desastrado Ai Mas que árvore é essa? Minha bolsa mágica estava nessa árvore engraçada Puxa, a árvore está me seguindo Continua atrás de mim Ué, ela passou batida Está voltando Isso está ficando perigoso Eu vou dar um jeito nessa árvore Ah, uma serra Eu vou me transformar em uma grande pedra Quero ver se ele consegue se livrar de mim Puxa, ai Pode Isso não vai adiantar nada Félix é estúpido Eu estou indo para o laboratório Puxa, eu me livrei daquela pedra E o professor nem estava por aqui E por falar nele, não tenho visto ultimamente Como será que ele está? Eu vou levar umas flores Ele pode até estar doente Oh, professor O que quer que tenha acontecido Eu sinto muito Você sente muito? Eu deveria sentir muito Seu, seu, Félix Seu Então, você estava por trás de tudo? Eu deveria saber Eu devia saber Eu deveria 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 saber